A pesquisa divulgada nesta quarta-feira mostrou que a escolaridade dos pais influencia diretamente no nível de educação dos filhos. Em áreas urbanas, quando os pais possuíam grau de instrução, quase 100% dos filhos eram alfabetizados. O estudo também mostra que mais da metade dos filhos tiveram ocupação profissional superior ao da mãe, e 47% conseguiram ocupação superior ao do pai. Outro dado revela que os valores médios do rendimento são maiores para as pessoas com curso superior completo, que também tiveram o pai ou a mãe com esse mesmo nível de instrução. Mostra um forte peso da estrutura familiar em relação tanto à ocupação quanto à educação dos filhos. O que a gente chama, tem uma influência muito grande, uma correlação muito grande do nível de instrução dos pais com o nível de instrução dos filhos, com a posição na ocupação dos pais e também os filhos, e nos grupos ocupacionais aos quais os pais trabalhavam, e o grupo ocupacional que os filhos também assumem no mercado de trabalho. Portanto, tem ainda uma dependência, a gente chama de uma dependência de origem grande, a gente observa uma dependência de origem, apesar da mobilidade que a gente observou, tanto intrageracional quanto intergeracional.